Com medo, diante das ameaças e das mostras de um poder besta, o mundo quase esqueceu o que realmente importa. O bom da vida, a inspiração, o sorriso, aqueles pequenos pedaços de alegria que nos dão vontade de acordar de manhã. O mundo estava quieto, feio, assustado, até que de Washington veio uma notícia que não era uma bomba, e não era morte, era o bom da vida. Michael Jordan disse sim, disse love, love, love. Ele não precisa mostrar que é mais que ninguém, por isso ele é. Aos 38 anos, Jordan vai voltar ao basquete, humildemente, pelo pior time da liga. Ele não precisa do melhor, porque ele é. Jordan poderia esperar o rolo político acalmar para que o anúncio de sua volta chamasse mais atenção. Mas ele não ligou para isso, porque ele é. Já doou o salário para as vítimas dos atentados. Então, ele é ou não é? É um herói, é o melhor, é um mito, é um anjo, é um minuto de alegria de cada um de nós a cada dia. Michael Jordan é uma boa notícia neste momento de tanta coisa ruim. Mais uma vez, ele é um motivo para sorrir, um motivo simples como uma cesta, deliciosamente bom como uma cesta. Nestes dias loucos, o anjo negro traz uma boa nova para um planeta aflito. Quando todos esperavam aviões e mísseis, eis que surge dos céus de Washington um anjo. E sorrimos, esquecemos a destruição e a felicidade nos aquece. Eis o mistério da fé. Eis o mistério da fé.